Olá muito bem pessoal para você que não me conhece eu sou Alex Falcão e você está na comunidade web hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um cartão digital ou um cartão de visita digital tá certo que tá muito na moda hoje em dia e aí que que acontece quando você faz esse cartãozinho de visita virtual você pode mandar para o WhatsApp do seu cliente ou mandar no e-mail dele e aí assim que ele abrir que vai ser um PDF você vai ter que exportar em PDF aí ele tem os contatos os botõezinhos de contato tá certo ele vai ter o botãozinho do WhatsApp ele vai ter do Facebook você pode colocar do site aí você cria um layout bonitinho você pode colocar um vídeo só que o vídeo não vai rodar aqui você vai colocar uma imagem e quando ele clicar aqui ele vai direto para o seu vídeo do YouTube tá certo ou para o seu canal bem como para sua fanpage e até mesmo WhatsApp ou se você tiver um blog ou site tá certo eu acabei vendo vários vídeos vídeos em vários canais acabei assistindo 18 e vi que todo mundo fazia arte no Photoshop Illustrator ou qualquer outro software e depois levava para o um programa externo que seria o PDF né não lembro o nome agora e aí as pessoas criavam link lá não é necessário você pode fazer tudo exatamente aqui aqui no Corel tá certo bom também e aí se você tiver buscando mais conhecimento que aprender quer realmente dominar o CorelDRAW eu tenho uma dica aqui especial para vocês no site comunidadeweb.com.br nós temos os cursos presenciais tem curso de CorelDRAW tem de Photoshop tem de Silhouette nós temos o curso curso online também que você pode estudar no conforto da sua casa tá certo CorelDRAW Photoshop curso de transfer então se você quiser buscar conhecimento quer dominar realmente a ferramenta como nesse caso que eu tô mostrando aqui apenas superficial tá certo mas no curso é bem completo com suporte por 12 meses é só você acessar aqui você vai ter acesso por 12 meses tá certo tanto para você acessar o curso como suporte por e-mail beleza então vamos voltar aqui para o Corel e aí que que acontece imaginando que você já saiba criar um layout um layoutzinho você vai criar o seu layout independente da forma que você quiser claro que você vai ter que solicitar algumas informações para o seu cliente e aí em vez de levar para criar outro software você pode fazer tudo aqui tá certo e aí no curso de CorelDRAW online nosso eu ensino a fazer todo esse layout aqui bem como você fazer outros recursos tá certo mas eu vou mostrar um aqui para que o vídeo não fique tão extenso eu vou colocar aqui no Facebook tá certo no ícone do Facebook bem como você poderia fazer para ir para o YouTube para acessar aqui quando o cara clicar no botãozinho WhatsApp já vai até uma mensagem automática no WhatsApp beleza então primeiramente que você vai ter que fazer o seu layout você vai clicar aqui nesse botãozinho e vai ter que acionar aqui ó janela janela de encaixes e vem aqui ó vínculos não é preciso levar nada para um programa externo porque que as pessoas estão fazendo estão fazendo estão fazendo layout exportem PNG ou JPG e aí vai para outro software não precisa pessoal tá certo por isso que é interessante você pegar o conhecimento de uma fonte confiável né não é necessário ter um programa externo às vezes você precisa até pagar esses programas e aqui se você já tem o CorelDRAW você consegue fazer tudo aqui bem como no Photoshop ou se você tivesse utilizando Illustrator dá para fazer tudo nele tá certo bom também e aí ó aqui em vínculos você vai marcar aqui como vínculo tá certo e aqui é o rl você vai colocar lá a sua rl então vou colocar aqui ó http s www.com.com.br comunidade web 1 que a nossa fanpage tá certo fez isso aqui tá certinho ó ele já fica aqui com um botão de ativação quando fica ser com essa cerquilha aqui ó significa que já está ativado feito isso você vai fazer em todos os ícones que você criar para você direcionar para algum lugar tá tá certo exatamente desse dessa forma que eu estou mostrando e aí para finalizar você vai no menu arquivo exportar não você vem aqui ó publicar em PDF não é necessário levar para outro software e aí você coloca aqui ó em tipo se não estiver PDF aqui vai estar né porque se você colocasse arquivo exportar também daria mas vem aqui ó publicar em PDF e coloca aqui ó PDF Portable document format tá certo verifica está tudo certinho e aí você clica em salvar como eu já salvei vou mostrar aqui para vocês porque eu fiz completinho então eu tenho aqui o meu cartãozinho quando eu mandar isso aqui por e-mail o cara vai clicar duas vezes vai abrir e aí tem uma informação a toque nos ícones para contatar Poxa se eu quiser o Facebook foi o que eu fiz se eu clicar aqui ó já vai para página do meu Facebook nesse caso aqui do meu cliente ó Tisui Oi do Brasil tá certo é que eu não estou logado Ok aí aqui ó se eu clicar aqui por exemplo nesse vídeo na verdade aqui ó pressiona aqui conheço o poder do magnetismo vai para um vídeo então vou clicar aqui vai para o canal do meu cliente que é o Tisui Oi do Brasil.com.br e aí vai ter um vídeo vai ter um vídeo falando sobre o poder do magnetismo tá certo aí que que acontece se ele quiser falar comigo no WhatsApp ou com cliente no WhatsApp ele vai clicar aqui e vai abrir já o WhatsApp web já com uma mensagem padrão Olá obrigado pela preferência deixa aqui sua pergunta que iremos em breve respondê-lo vai clicar aqui já vai para o WhatsApp da pessoa tá certo bem legal né então se precisar de conhecimento real mesmo de confiança com suporte é só você acessar aqui ó comunidade web.com.br tem um curso sobre uma ação online coreldraw photoshop de transfer e aí se você não está inscrito em nosso canal é só você acessar YouTube.com.br barra comunidade web certo você vai entrar aqui e aí simplesmente você vai clicar no botãozinho inscrever-se olha só meus vídeos aqui são mais de 200 vídeo-aulas porque você pode estar assistindo esse vídeo e o que que acontece não está inscrito em nosso canal às vezes você pesquisou sobre isso e encontrou e se você quer mais informações que aprender mais tem bastante vídeos gratuitos para você conhecer o nosso trabalho aí você clica no botão inscrever-se lembrando que você tem que ter o seu login e senha aqui no YouTube tá certo e também estamos aqui no Instagram Instagram.com.br vamos lá comunidade web muito bem colocar aqui comunidade web a gente sempre coloca algumas coisinhas aqui a gente não foca muito no Instagram tá crescendo aqui aos poucos a gente coloca bastante coisa aqui para vocês beleza eu sou Alex Falcão e você está na comunidade web não esqueça de se inscrever e se você gostou dessa dessa dica aqui já dá um já dá uma clicada aí no botão joinha beleza bom também